Onde você coloca o aparelho de TV na sua casa, o desenho de um móvel, o modelo da janela, são detalhes que podem representar um risco para crianças que gostam de escalar e puxar as coisas nas descobertas naturais da infância. Uma tenente do Corpo de Bombeiros foi conosco orientar uma mãe sobre o que pode ser fatal para o garotinho dela no ambiente doméstico. Crianças vivem de brincadeiras e descobertas. Com o Jeffrey de dois anos e meio não é diferente. A criança fica a maior parte do tempo em casa com a mãe, grávida de seis meses, sempre de olho. Mas... Mesmo a gente olhando, nunca é totalmente seguro. E também, às vezes, por falta de informação, por alguma dica do que evitar, do que tirar daquele lugar ou colocar, a gente acaba que não evita totalmente todos os acidentes. Alguns detalhes dentro das nossas casas que às vezes passam despercebidos podem causar ferimentos graves ou às vezes ser fatais. Segundo o Ministério da Saúde, acidentes domésticos estão entre as principais causas de mortes de crianças no país. No fim de outubro, uma menina de três anos morreu após escalar um hack e a TV cair sobre ela em Santa Luzia, na Grande BH. Em março, a vítima foi um garoto de quatro anos, que se apoiou no suporte e foi atingido pelo monitor nessa escola em Governador Valadares. Em contagem, uma criança de um ano e meio morreu após subir numa cômoda que virou sobre ela. E para tentar evitar mais cenas como essas, hoje a gente trouxe a Tenente Andréia, do Corpo de Bombeiros, até a Mavi. A ideia é orientar a mãe do Jeffrey e também outros pais e responsáveis por crianças aí em casa sobre os perigos que a gente encontra no ambiente doméstico. Mavi, a primeira coisa que a gente observa aqui na sua residência é a falta da rede de proteção na janela. Porque a abertura da janela ali já proporciona que uma criança menor passe por aquele vão. Aqui na cozinha a gente pode observar que você tem um filtro de barra, um filtro pesado, e que está em cima de um tamburete, então ele pode facilmente virar em cima do seu filho. Ele pode puxar esse filtro e ele fica aí em cima dele, gerando um trauma na criança. O escorredor virado bem para a beirada com alguns objetos cortantes e se machucar com esses objetos cortantes. O importante era que você tivesse uma limitação nessa cozinha, uma gradezinha, para que ele não entrasse na cozinha para evitar esse tipo de acidente. Nós temos aqui no quarto do Jeffrey uma TV um pouco maior, mais pesada, desses modelos que a gente tem mais antigos. Ele pode subir nesse obstáculo, ele está com a caminha dele bem perto, puxar essa TV de algum modo. Então é um risco da TV que cai em cima dele. A gente tem que estar com a vigilância constante, mas algumas dicas evitam que esses acidentes aconteçam.